Aplausos 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 Welcome to the world of Kusti Wrestling. Today here I am at the village Ladpur. And in this village, a very good wrestling culture is being prosperous over here. And Guru Mr. Leeloo, which is known as Leeloo of Ladpur, is running a very good akhara or wrestling school over here. Many disciples of this school have won accolades or medals at district level. And at street level and national and international level. We are here with two top wrestlers of this akhara. One is from MAD and one is from MAD Wrestling. And let us talk to them about their wrestling career. And how they reach it at the top of the Indian wrestling at MAD and at MAD. My friend is Manish Pahilwani, who is a horse and a horse and a horse. And his family is one of the natches. So, MAD and MAD. We also have a Ravindag Pahilwani, which is a horse and a horse. And our family is also a ravindag Pahilwani, which is a horse and a horse. And also, we are with Leeloo Guru, Ladpur, Ravindag Pahilwani. Amém. 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 E agora, há 15 anos. Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu nome é muito obrigado. Vocês estão ficando muito bem. Vocês estão ficando muito bem. Qual é o seu nome? Jogindr. 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 Ok, ok, ok. Muito bem. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Lá, Lá. Então, você fez uma escolha Grieco-Roman. Você fez uma escolha? Não, eu fiz uma escolha. Então, você fez uma escolha Grieco-Roman. Você não fez uma escolha agora em Hindustão? Não, não. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Não tem nada que ver. É uma coisa que é uma coisa que está mostrando. E aí, você vai me derrindo de uma cadeira? Eu fiz isso. Tão de um dinheiro. E a manuerajanza se tornou um dinheiro com dinheiro. E então, o dinheiro de um dinheiro que eles colocam dinheiro. A coisa que não tem de um dinheiro com dinheiro. O que é o que é? Obrigada.